Todo mundo é influenciador, em determinado número de pessoas diferentes. Você é influenciador das pessoas que te seguem. Vocês estão fodidos então, hein, galera? É, é verdade. Você influencia as pessoas, né? Agora, quando uma pessoa, ela recebe dinheiro, ela recebe patrocínio pra falar de uma marca, pra induzir as pessoas a comprarem alguma coisa, aí sim é o influenciador digital. São pessoas que as marcas procuram pra influenciar outras a comprarem. Ah, é? Então, o atleta, vamos falar pro atleta. O atleta, ele é um vendedor. Ele é um influenciador. E um vendedor, não é? Porque tá vendendo ele, no caso. Qualquer assim, o influenciador, ele tem um formato no perfil dele. Ele fala da vida dele, ele abre intimidade dele, esse tipo de coisa, sabe? O atleta, não. Ele pode influenciar pessoas, comprar shorts, luvas, isso e aquilo. Mas ele, o formato de comunicação dele é o que ele faz. É o treino dele, é o esporte. É o dia-a-dia dele como atleta, e não o dia-a-dia dele da vida dele. Essa é a diferença, que a galera não entendia no começo, mas hoje tá mais tranquilo pra entender. Mas você tá conseguindo ver essa melhora da galera, da luta? Com certeza, com certeza. De saber trabalhar com as redes sociais? Com certeza. Qual que é a maior dificuldade da galera da luta com os meios de comunicação? É, tem duas. Os mais antigos, tem uma certa dificuldade por uma questão. Os mais antigos, quando você fala os mais velhos, as pessoas. Isso, assim, a internet chegou mais ou menos uns 15 anos no Brasil, né? Só que ela começou mesmo a ganhar força uns 8 anos, através dos celulares, enfim. Quando a internet chegou no Brasil, a gente tinha, eu e você, mas não sei, quantos anos você tem? Eu sou novinho, você tá querendo me arrastar no bagulho? Eu tinha lá, meus... Eu tava no primário, quando a internet começou a chegar. Então, eu tive computação na escola, todas essas coisas. Os mais velhos já não tinham isso. Eles já estavam trabalhando na faculdade ou fazendo alguma outra coisa. Então, eles não tiveram contato com essa mudança, esse primeiro contato com a internet. Então, eles foram levando a vida deles sem isso, sem ter esse contato. Sabendo que existia, mas sem ter esse contato. E hoje, na hora que precisa usar a internet, as pessoas se dividem. Existem aquelas que cresceram, acostumadas com a internet. Que já é natural. Já é natural. E aquelas outras pessoas que não. Que são os treinadores mais velhos. Uhum. Que têm essa dificuldade. Por quê? Porque isso não fazia parte da vida deles. Existia no mundo, mas não fazia parte da vida deles. Então, essa é a primeira dificuldade. É eles entenderem que eles precisam fazer parte disso agora. Só que com a pandemia, as pessoas foram forçadas. A ir pra esse meio. Então, depois da pandemia, muita coisa mudou. Eu vejo no Instagram da galera que muita coisa mudou. Porque a única forma de você trabalhar era pela rede social. Quem falava que não dava aula online, tava dando. Sério? É. Ah, não. Assim, último caso, né? É que tipo, ah, eu não concordo com esse negócio de aula online. Todo mundo... Na hora que o dinheiro precisa... Você precisa sustentar a família. Todo mundo descendo o pau no Alex Paraná e depois vira o Alex Paraná. Exatamente. Então, tudo tem um bom senso, certo? A galera usando bom senso, ela consegue fazer tudo. Mas eu vi essa mudança. Foi uma mudança muito grande da galera. E existe... Qual que foi a pergunta mesmo? Por que que tem essa dificuldade do pessoal, né? Por que que a galera não... A galera tem essa dificuldade com os meios de comunicação, né? Isso. A primeira é a da... Essa questão das gerações, né? E a segunda é o pessoal entender que não é porque eles vão expor algo através deles ou do corpo deles, que eles vão ser um blogueiro. Certo. É o formato de como você vai se comunicar é diferente. Então, é a própria mentalidade da pessoa. Mas quando você chega nas academias, que você chega pros caras, meu... Você tem que fazer um vídeo. Você não tem essa dificuldade de explicar pra galera? Eu tive que montar... Ó, o que que eu fazia no começo, quando eu ofereci meus trabalhos pras academias. Eles não entendiam o que eu ia fazer. E eles me cobravam de coisas que não tinha que ser cobrado, entendeu? O que que eu comecei a fazer? Ai, não tá dando o retorno que eu quero e... O retorno que eles querem é curtida. Só que não é isso que eu tava visando no meu trabalho, né? Eles tinham que trabalhar com impulsionamento. Mas eles estavam vendo curtida. Então, eles não entendiam. Curtida não ia trazer aluno. O que é trazer aluno é eles pegarem, fazer um vídeo bem feito, impulsionar e chegar a um público que não conhecia a academia dele, pra começar a seguir e aí virar um aluno. Certo. Esse é o caminho. Só que eles não conheciam esse caminho. Aí, toda vez agora que eu presto assessoria pra academia, é obrigado... Eles são obrigados a terem um treinamento comigo no início. Antes de fazer qualquer coisa do trabalho, eu dou um treinamento de três horinhas, explicando como vai ser todo o trabalho, qual é a minha parte, qual é a parte deles, pra ficar tudo certo. Depois que eu montei esse treinamento, pra eu não ter mais esse tipo de dificuldade, aí acabou.